Fala cambada, beleza? Bem vindos a mais um vídeo, aqui quem fala eu me dei galera, no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade a mais um episódio aqui na série dos colonos Galera, quem acompanhou a live do Murilo aí, viu eu terminando de colher aí o nosso arroz e fazendo o pux aí do arroz com nossos dois novos conjuntos né Na verdade o NL10 e o Bicaçamba permanece, mas entrou aí o FH12 agora e a carreta LS aí antiguinha pra fazer ali conjunto com o NL10 Então agora estão todos os caminhões ali devidamente bem combinados com suas carretas que correspondem a potência que eles podem ter aí pra puxar elas Bom, galera terminamos aqui então a colheita do arroz, rendeu muito, rendeu muito, o que você tá vendo de grana ali em cima foi o que eu vendi Porque eu tinha cerca de 5 mil no final do vídeo passado, quando eu comprei os caminhões né Eu fiquei com 5 mil, aí eu estoquei o que deu, tem 500 mil litros de arroz, agora tem um pouquinho menos porque os meninos estavam tentando tratar minhas galinhas Tentando porque mataram elas de novo né, mas tudo bem, essa aí já tava previsto mesmo que ia morrer Mais 4 mil galinhas por freezer Tá padrão isso já, mas beleza E aí o restante do arroz eu vendi, então eu coloquei 500 mil litros no silo Vendi todo o arroz e ainda deixei o FH, o Bicaçamba né, o FH e o NL10 carregados Estão os dois ali carregados, 75 mil litros de arroz no Bicaçamba e mais 39 mil litros no NL10 Eu deixei assim porque conforme for gastando com as galinhas eu reponho o que vai faltar no silo e permaneço com mais 500, tipo assim Vou continuar com 500 mil litros no silo, fora que eu já vou gastando com as galinhas né Bom, rendeu bastante, vamos ver o potencial de produção do nosso campo Ah, eu tenho que fazer uma coisa aqui, peraí, peraí, peraí Bom, deixa o funcionário trabalhando aí Vamos aqui em pH, nitrogênio, produção Isso aqui corresponde a produção da última safra, tá Vamos ver ali os verdinhos, produziu 125% onde é limo Produziu 100% onde é areia limosa Onde é areia limosa ou não, é onde é lima arenoso, tá Produziu 80% onde é areia limosa, tá vendo E produziu 90% onde é argila siltosa, quer ver ó Isso ó, essa área aqui é argila siltosa, aqui também é argila siltosa A mesma área do tips lá, o tips é cheio de argila siltosa no campo dele Beleza? Isso é o potencial máximo produzido num campo que foi bem cuidado Lógico que você pode ter perdas na produção Por exemplo, nesse cantinho teve uma perda de produção aqui ó Que caiu pra 75% Na verdade teve um aumento na produção né Não, é 90% que é pra produzir Eu tô confundindo, é 90% pra produzir e produzir 85% porque faltou alguma coisa Às vezes deu erva daninha Tem que ver o que aconteceu aqui Vou falar de uma coisa nova que eu fiz aqui Eu fiz uma tabelinha manual, fui tirando aqui Eu peguei a plantadeira do tips que ela planta com adubo e soja Funcionário tá plantando soja aqui pra gente, já já a gente entra no assunto da soja aqui tá E eu peguei a plantadeira do tips porque ela planta com adubo E aí eu fui passando por cima do meu campo E verificando em cada tipo de solo E quanto cada cultura precisa, entendeu Por exemplo, eu peguei aqui ó Por exemplo, aqui é areia limosa Peguei na areia limosa e vi pra cada cultura o quanto precisa de nitrogênio Depois eu vim pra cá e fiz a mesma coisa Cada cultura o quanto precisa de nitrogênio quando planta aqui E sucessivamente pros 4 tipos de solo E eu fiz uma tabelinha manual Só que ainda tá no papel aqui Então eu não vou tá disponibilizando pra vocês agora Porque tá uma garrancheira do caramba Não tem nem como, seria que ser uma foto Mas depois eu vou tá passando isso pra uma planilha E vou tá disponibilizando pra vocês, tá Se não nos vídeos de hoje, tá Esse aqui vai ser o primeiro dia de hoje, sábado Se não for nos vídeos de hoje, vai ser nos vídeos de amanhã Eu já vou tá liberando pra vocês aí, tá Vou tá deixando o link acho que no descritivo dos vídeos Ou num comentário fixado em cada vídeo, tá bom E aí eu consegui ver agora Quanto cada cultura precisa de nitrogênio em cada solo Por exemplo, eu descobri que só a soja e só o rabanete japonês Geram nitrogênio pro solo, tá Ou teoricamente geram, né Porque eles não precisam de nitrogênio Então meio que em teoria eles vão gerar nitrogênio pro solo De todas as culturas originais do jogo Mais as culturas que estão adicionadas aqui No mapa grande, agora a V2, né Que tem muitas culturas aqui Eu não testei o uva, tá Essas aqui eu não sei Mas os que eu plantei Que são culturas plantáveis aqui de grãos Aqui Todos Eu tenho aqui agora uma tabelinha de quanto precisa Uma coisa que eu percebi Que assim como o arroz As culturas que não são originais do jogo O arroz também não é Ela é uma adicionada pra esse mapa Elas vêm pré-definidas Com a produção sendo A maior produção sendo naquela ordem que eu falei Limo Depois limo arenoso Depois argila siltose E por último areia limosa Aquilo que eu sempre falo, né E a ordem de nitrogênio Que mais gasta é nessa ordem também Tipo, vai gastar mais nitrogênio no limo Vai gastar mais Depois vai vir no limo arenoso E assim sucessivamente, entendeu Caindo sempre assim Todas as culturas, tá Tipo, as culturas novas do jogo Elas precisam de 200 Por exemplo, quando vai plantar no limo Não é por exemplo É isso Por exemplo, você vai plantar aqui Amendoim, feijão carioca, sorgo, milheto E o arroz Que são todas culturas novas aqui nesse mapa Que não são culturas originais No limo elas vão precisar de 200 De nitrogênio, né Kilogramas por hectare E depois 180 Quando é no limo arenoso 160 quando é na argila ciltosa E 140 quando é na areia limosa Naquela ordem que eu sempre falo, entendeu Assim como produz também o trigo O trigo produz dessa mesma forma, tá Só que tem algumas culturas Que elas precisam de uma ordem Diferente de nitrogênio Por exemplo, olhando pro meu papel aqui Eu consigo ver que o girassol Ele precisa de 120 É, quilogramas por hectare Quando ele tá no limo E no limo arenoso E na argila ciltosa Ele precisa de 80 nos dois Entendeu? Não decai É a mesma quantidade pros dois Tanto no limo arenoso Quanto na argila ciltosa Precisa de 80 E quando vai direto pra areia limosa Que é aquele campo Amarelinho aqui Quando você olha por aqui assim É aqui É na areia limosa Ele já cai pra 60 Então aqui é 60 Esse e esse aqui Esses dois É 80 E esse aqui É 120 Isso pro caso do girassol Tá Então eu vou tá depois disponibilizando Essa tabelinha Vocês vão conseguir ver Foi o que eu testei aqui Beleza Eu vou tá plantando Soja Tô plantando soja E a soja Ela não precisa de nitrogênio Mas tem nitrogênio no solo Aqui Não é muito Ó Tem alguns lugares com 20 Mas a maior parte é 40 60 E É 40 e 60 a maior parte Acho que 80 Não tem lugar nenhum com 80 É 40 e 60 Se eu apagar Deixar Tirar 40 e 60 Sumiu meu mapa inteiro Então assim Como a soja precisa de zero Eu vou tá dando uma analisada De quanto De quanto vai gastar Tipo assim Se vai prejudicar a produção Esse é o meu teste Eu tô plantando soja propositalmente Tá na janela de plantio da soja Também né Mas eu tô plantando soja Pra ver quanto Vai gastar De De Se vai prejudicar a produção Tá Eu quero ver se A quantidade de nitrogênio Que tem aqui no solo Apesar de não ser muito Ó Por exemplo Ela tá dizendo ruim Tá vendo Porque precisava de zero E tem 60 Então eu quero ver Se esses 60 Vai afetar a produção Né Então a gente vai tá fazendo Esses testes aí Bom galera As galinhas morreram Tá E eu acabei de repor Todas elas Comprei tudo E aí como morreram Porque faltou ração Tá faltando ração E aí eu vou aproveitar Esse vídeo aqui Pra gente tá abastecendo Os silos Né Dos barracões Com A nossa nova bazuca Eu comprei essa bazuca Na live do Murilo lá Pra quem Não acompanha as lives Do Murilo O Murilo tá fazendo live agora Naquela plataforma roxinha Tá Que vocês aí A maioria conhece Se não Vou tá deixando o link Da plataforma Aqui no descritivo Desse vídeo Tá Então Convido vocês aí Toda noite Acho que a partir Geralmente a partir das 8 horas Ele tá fazendo live lá Já tá E aí passa lá Geralmente eu tô lá também É No momento eu não faço live Não sei se eu vou fazer live ainda É Tá tudo muito novo Pra mim a questão do canal Falando em Por ser novo Queria É Agradecer aí Pelos 4 mil inscritos Que batemos aí Ontem Caraca galera 4 mil inscritos Puxa Muito obrigado a todos vocês aí Agradeço demais As visualizações do canal Então Só agradecer aí Vamos encher De arroz A bazuca nova Comprei aqui É uma bandeirante Tá É a bandeirante 40 Que fala 40 mil né Charger 40 mil Só que ela cabe Não 40 mil Ela cabe 36 mil litros 40 acho que é Tonelada Alguma coisa do tipo Ou só O nome do modelo Pode ser Beleza Tô aqui Vou encher de arroz Ó O nosso conjuntão Bonitão Deixa enchendo aqui Como é que tá O nosso conjuntão Aqui Cara Ficou bonito demais Eu gostei muito Galera Ontem na live Eu fiz várias viagens Com esse volvão E fiquei Apaixonado Tá muito bem modelado Tá muito bonito Tá E tá leve Tá Eu tô com um pouco De lag aqui na sede Já falei isso em outros vídeos Tá Mas O volvão Tá muito de boa Muito leve Joguei de boa Só a rodinha ali Que podia ser algo melhorzinho Mas pretona Mas pretona Nem dá pra perceber direito E o volvão Puxou aí de boa Lógico que ele não deu conta De acompanhar o FH Várias vezes eu coloquei ele no follow me E ele se perdia Porque ele não dava conta De alcançar o FH aqui Mas puxou de boa também Agora tá com uma carretinha Do seu tamanho correto Teve um inscrito aqui Vou até fazer um cortinho no vídeo Que eu vou pegar o nome dele Vou começar a fazer isso Quando eu leio todos os comentários E respondo praticamente todos Se não todos Às vezes eu demoro pra responder Mas eu respondo Então eu vou pegar o nome do inscrito aqui Que comentou De fazer uma modificação aqui Que eu acho que vai ficar bom pro caminhão Bom O nome do inscrito aqui é Vitor Pinheiro Michelotti Ele comentou aí no vídeo passado Que é o vídeo que eu compro Esses conjuntos aí Faço as trocas Dos nossos conjuntos de transporte E ele comentou Pra a gente dar uma arqueada Na traseira Da LS Dar uma arqueada aqui na LS Porque aparentemente Eu também percebi isso no vídeo Que parece que aqui na ponta Em cima da quinta roda Tá muito Tá alto A granel Dá a impressão mesmo De tá um pouquinho mais alto Ali em cima do cavalo Isso se deve Porque a quinta roda Do NL Além do chassi dele ser mais alto A quinta roda também é um pouco mais alta E aí quando você engata a carreta Acontece isso A Bica Samba Era visivelmente Nítido isso Ela ficava muito mais alta A testa ali Da Da granel Então eu vou tá fazendo isso aqui Nessa daqui Eu vou tá dando uma arqueada Depois Na traseirona dela aqui Dar um grauzinho aqui Só pra poder Ficar no mesmo nível Eu acho que se eu der uma arqueadinha Ele vai ficar bem parelhinho Vai ficar bem bacana Então é isso aí Agradecer ao inscrito Leio e aceito todas as sugestões e dicas nos comentários Então pode escrever aí Que eu não perco um comentário Às vezes não dá pra responder na hora Galera Às vezes eu tô resolvendo um B.O. meu aqui Faculdade também Essas coisas E aí uma outra hora Às vezes eu sento e fico parado Só respondendo comentário Às vezes eu demoro um pouquinho Mas eu respondo E tá dando muito comentário agora Galera Tem hora que Caraca Tem uns vídeos que dá sem comentário É um negócio louco Vamos tratar da galinha Cara Eu curti bastante a bazuca Ah Quando eu aperto a letra O Some o HUD Porque é uma coisa Eu habilitei o console Que é isso aqui Quando eu aperto aspas Acontece isso daqui Tá vendo Então quem quiser Tem vídeo no YouTube Não do meu canal Mas de outros canais Eu acho que o Huda Huda Varte Foi o vídeo dele que eu vi Ele ensina como habilitar o console E aí quando você aperta aspas Aparece isso E aí quando você aperta de novo Ele abre pra você digitar Aí eu digito G, S e T maiúsculo Dou mais Opa Fiz errado Vamos lá de novo Eu aspas Aspas de novo G, S Ah já ficou ali já Aí eu dou tab Depois que eu digito G, S e T maiúsculo E eu vou até chegar aqui ó No HUD Quer ver ó Fight Flight And No HUD Mod E aí eu dou um enter E aperto aspas Pra sumir o HUD Aquela partezinha ali Aí agora O HUD Olha eu aperto a letra O E o HUD não aparece Tá vendo Se eu fizer o processo de novo G, S, T Aí eu aperto aqui Tab Tab, 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 Tab Aí eu passei Do trem agora Aí Enter Tira aqui Agora quando eu aperto a letra O O HUD some E aparece Além do fato de eu ativar o modo drone Aqui quando eu aperto a letra J E uso Q e E Q e E Eu fico voando Q sobe E abaixo Beleza Mas eu vou deixar o HUD habilitado Vou tirar aqui o modo de voar E vou desabilitar esse negocinho aqui de novo G, S, T Isso Beleza Porque daí pelo menos agora O cano Eu posso abrir o cano E não vai ficar sumindo o HUD Opa Quem mandou desengatar Aí ó Deixa eu ver isso aqui Aqui não precisa de nada Beleza Só assim Vou descarregar aqui né E vou Vou estar levando uma semente de bazuca Vou levar de bazuca não Já sei o que eu vou fazer Vai meu filho Descarrega aí filho Beleza galera Eu consegui agora descarregar Parece que bugou O A posição do descarregamento Que eu tive que ficar mais longe agora do silo Geralmente eu coloco bem perto Eu vou ficar mais de longe pra ele descarregar Ele não tá Me conhecendo de perto não Ó Tá descarregando de longe Bugou Ah gostando tanto da bazuca Tá Isso aí é louco Tava curtindo demais a bazuca Agora apareceu esse bug Vamos ver se depois some isso aí Dá ali ó Dá uma olhada Aí do jeito que tá Ficou estranho agora hein Jogando arroz no chão Mas a bazuca é muito legal cara Ela tem um sistema de Ué Aqui não vai querer descarregar Tem que ficar mais longe ainda Nossa Quanto 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 Ficado Descarregar Nossa senhora Bom É Ela tem um sistema de suspensão É uma das primeiras bazuca Que eu vi que tem isso Ela trabalha em cima dos eixos Tá Ela não é aquela bazuca rígida Rígida Tanto que se você Demole Você capota com ela E ela é bem alta né E estreita Então realmente Assim que você capotar Com ela carregada Não é difícil Nossa senhora Tô descarregando Muito longe Mas beleza É Vou tá terminando De descarregar aqui E vou Encher de semente A bazuca E vou lá Descarregar No No Nossa plantadeira Só pra vocês Terem ideia De onde Eu tenho que descarregar Pra cair Dentro do silo Tá bugadazo Cara Eu tava Nossa Curtindo demais Essa bazuca Pena que deu Esse bug Eu vou dar Uma redefinida Nela Mandar ela de volta Lá pro ponto De redefinição Às vezes Quando eu fizer isso Ela volta A funcionar E às vezes Para de vez Vou depois ver Se tem como Reportar Esse problema Bom Vamos colocar A semente Agora Cadê a semente Beleza Aqui a gente Guarda a semente Até no silo Certo pra caramba Bom Tem só um pouquinho Mas já vai ajudar A plantar Porque Olha o tanto Que o funcionário Já plantou Com Uma abastecida Só É Não abastecei Nenhuma vez É a primeira vez Que eu abastei Ele já plantou Metade do campo Já Deixa eu ver É Metade do campo Não Mas apontou Quase tudo Então Provavelmente Eu vou ter que Dar uma abastecidinha Agora Né Agora Com o que tem aí Depois eu coloco Mais um pouco Já planta Beleza Eu Pelo bug Eu ia tirar o trator Né Pra frente Ali O que é E aí Abastecer Por trás Mas pelo bug Eu acho que se eu vier Por aqui Assim Ele já vai Abastecer Deixa eu ver Não pegou Não Ainda tá Muito longe Mesmo O pulgado Ele não vai pegar Vou fazer um jeito melhor Peraí Puxar o trator Bem pra frente Bem pra frente Aqui assim já tá bom Acho que aqui assim E assim Assim já vai dar Aí Pegou Oxente Aí Abastecendo Agora Bugadaço Aqui a semente Vai vir Wi-Fi Você viu que ela já cai No chão sumindo Ela já vai Teletransportando Pra dentro do granel Aí da caixaria Da plantadeira Beleza Vamos voltar o case Zão agora Esse case Tá massa Viu galera Juntando uma graninha Aí O próximo investimento É o próximo conjunto De plantio Porque eu quero plantar Com duas Que vai plantar bem rápido E cara Eu tenho certeza Que vocês vão curtir O próximo conjunto Que vai fazer parceria Com esse aqui Porque é um trator Que eu sei Que vocês curtem demais Vocês pedem Tanto pra mim Enquanto pro Murilo Pra comprar ele Então eu sei Que vocês vão curtir Tenho certeza E aí vai ficar bem bacana O conjunto Combina muito Ter o outro trator Que vai vir aí Junto com esse case Tá Vocês vão ver Logo logo Só juntar uma grana O ovo que vender ali Eu tô pensando Já que eu tô terminando O plantio só agora No próximo assapro Já vai estar Com o outro conjunto De plantio E o dinheiro que tem Do ovo que tá ali Eu vou vender E eu acho que Eu vou fazer aquele serviço De aplinar o solo Ali atrás Ali ó Como eu falei Nos vídeos anteriores Ali pra vocês E aí eu vou tá Mexendo com o cavalo Ou então eu vou Ver de fazer uma sede Ali Não sei ainda Se eu passo uma parte Da sede ali Pra dividir um pouco Tem a parte da sede Lá atrás também Mas eu não sei Eu meto uns três passos De cavalo ali Uns três cercado E começo a cuidar De cavalo Aqui que também É bem diferente De cuidar de cavalo Aqui nos seasons Tá galera Mas então é isso Já tratei das galinhas Abasteci a plantadeira O Jubiscles Tá plantando pra gente Safrona de arroz Foi bruta Falei bastante com vocês Sobre as safras Sobre a soja O porquê que eu tô Plantando soja agora É... Falei das vendas Falei dos caminhões Falei de muita coisa Então Como sempre Falando demais E aí Presentei pra vocês A bazuca nova Aqui da granja Que eu não sei Se eu vou ficar com ela Depois desse bug Mas acho que sim Eu curti ela pra caramba Vamos ver Se for uma coisa Que dá pra consertar Eu vou estar Redefinindo ela depois Aí A gente dá continuidade Com ela Que eu curti pra caramba Muito bonita E olha o tamanhozão Dessa bazuca Bruta né Então é isso galera Vou finalizando esse episódio Por aqui Agradeço a todos vocês Agradeço pelos 4 mil inscritos Valeu pelo apoio A força de todos vocês Deixa o seu like Se não é inscrito Se inscreva E acompanha aí As lives do Murilo Lá no canal Que tá aí na descrição A live lá na roxinha Valeu Falou É nóis Até a próxima